A esperança é marcada por conquistas Minha alma foi aqui O que mais esperança é dar a por lembranças Que o amor não levou Mas parece que o fracão me alcançou Ó Deus, não pode em paz não Pedindo ao chão, moro como joga o meu coração Desta vez não consigo te encontrar Não tenho forças pra tomar Com o resto já te irei E esta vez eu entrei no quarto E cantei a porta Só não podes me encontrar Pois tu és o Deus que vive no oculto Tu és o Deus que vive no secreto Quando o homem não me der Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o fracão me alcançou Ó Deus, eu não vou te ajudar O que mais esperança é que o fracão me alcançou E esta vez eu entrei no quarto E cantei a porta Só não podes me encontrar Pois tu és o Deus que vive no amor Tu és o Deus que vive no seu tempo Tu és o amor Tu és o Deus que vive no cunto Tu és o Deus que vive no oculto É o Deus que vive, o homem não vive, oh Pai, estou só, oh Pai, estou só, oh É o Deus que vive, o homem não vive, oh Pai, estou só, oh É o Deus que vive, oh Pai, estou só, oh Pai, estou só, oh Pai, estou só, oh team Oh Pai, estou só, oh, 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 oh